Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia novamente, Ana e a todos. Vamos falar de furtos, Ana. Furtos no plural, porque aqui nunca tem um só. Tivemos ontem o registro de um furto em uma propriedade rural, Ana. Uma fazenda às margens da BR-158, próximo ao município de Inocência e Selvíria, onde um medidor de energia havia sido furtado dessa propriedade rural. O proprietário dessa fazenda veio até Transagoas, onde registrou o boletim de ocorrência, idoso de 70 anos, que relatou, que percebeu o furto. Não encontrando esse material, esse medidor de energia, procurou a delegacia pra fazer o registro de ocorrência. Aonde também tivemos aí o registro, só que na delegacia virtual, feita pela internet, uma moradora do bairro Paranapongá, da área norte, perdão, aonde ela registrou um boletim de ocorrência por furto em um conjunto de casas. Ela teria um residencial, Ana, próximo ao alto da Boa Vista, aonde aproximadamente oito medidores de água teriam sido furtados entre o dia 27 e o dia 29. A mesma procurou a delegacia virtual por meio de um aplicativo de celular, fez o registro desta ocorrência e o caso será investigado pelo SIG, Setor de Infraesticações Gerais da Polícia Civil. E, é claro, tivemos também furto de bicicletas e residências que foram invadidas para ter cabos elétricos furtados por usuários de entorpecente. Ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Santos Dumont, na rua Itacil Pereira Martins, aonde uma casa que estaria fechada para aluguel teria sido invadida por usuários de drogas para ter a fiação elétrica furtada. A polícia militar foi até o local, percebeu aí que o local havia sido mesmo arrombado, mas os criminosos não estavam mais no local. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. É entre outros anos que tivemos, como furto de bicicletas e motocicletas, registrado em Traslagoas, aproximadamente oito furtos registrados nesse decorrer do dia 29 para o dia 1º. Bastante casos e a gente vê que começou a área central que sofre, mas também os moradores da área periférica de Traslagoas e até da área rural, vem sofrendo bastante por conta dos casos de furtos e danos praticados por usuários para poder adquirir alguma coisa para poder fazer a troca pelo entorpecente, Ana.